Fala galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje, continuando o VEDA aqui no canal, o papo vai ser ainda nessa vibe de como morar fora, como sair do país, etc. Mas eu vou focar aqui em falar sobre a coisa mais importante na hora de você pensar em sair do país, seja para os Estados Unidos, para Portugal, para o Haku Parda, não importa o destino. Mas se você está pensando em morar fora, tem algo que é muito importante e que as pessoas não pensam, não refletem sobre como deveriam. E não, eu não estou falando de dinheiro, obviamente que dinheiro é importante nessas jornadas de morar fora, mas eu estou falando de planejamento. Eu acompanho vários canais de pessoas que vivem em vários lugares do mundo e eu acompanho um específico que é o Canadá Diário, que eu amo esse canal. Eu acompanho há, sei lá, 5 anos já, na época que eu pensava em ir para o Canadá. E eles postaram um vídeo com uma pessoa que nem se identificou, então nem sei o nome da pessoa, e ele comentando o que deu errado para ele no Canadá, enfim, como que foi a trajetória dele, tal, tal, tal. E ele mesmo falando no vídeo, e eu assistindo, percebi que o grande problema talvez tenha sido planejamento. E nem estou falando mal dele não, tá, gente? Isso acontece, porque esse vídeo foi o que me fez pensar no assunto desse vídeo. Eu achei que seria interessante falar sobre isso aqui. E eu nem estou falando do visto, ou o visto imigratório que você vai pegar, ou como você vai conseguir cidadania, nem estou falando muito disso, porque eu não sou advogada de imigração, então não tem como eu falar disso. E para mim, se você não sabe disso, antes de sair do país, você meio que não vai conseguir sair. Você vai, se você for como turista, mas isso não é visto imigratório, né? Então, enfim, eu acho que essa parte de vistos imigratórios, a galera realmente se planeja e tal, e pesquisa. Mas muita gente acha que é só isso que tem que planejar. O problema são vários outros aspectos do planejamento, que as pessoas ou acham que planejaram direito, ou então acham que quando chegar lá eu vejo, e não dá. Tem partes do planejamento que você tem que, pelo menos, se você não vier com tudo já decidido, ou com algumas opções no ar, pelo menos tem que saber que você vai ser ou pego de surpresa, ou talvez as coisas não rolar como você achou que ia na vibe do lá eu vejo. Enfim, para mim, planejamento é tudo, e tudo tem que ser planejado. Mas, principalmente, essas três sub-áreas do planejamento de mora-fora, que eu acho, sim, que são não tão levadas a sério como deveriam. Mas vamos direto para o assunto, porque eu não quero ficar enrolando. A primeira é planejamento financeiro. Sim, você vai precisar arcar com visto, passagens, etc, 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 Mas você tem que ter um planejamento financeiro que permita que você traga uma grana para os primeiros meses, sendo muito sincera. Uma seguidora me mandou uma mensagem perguntando o quanto que eu achava que era bom, porque ela estava vindo para cá trabalhar e tal, estava vindo transferida, alguma coisa do tipo. E eu falei que, assim, utopicamente, ter os primeiros três meses de gastos guardados seria excelente, né? Ou, pelo menos, um cartão de crédito que conseguiria cobrir os gastos de três primeiros meses, caso algo aconteça. Eu sei que a intenção é chegar aqui, arrumar um emprego e pagar pelas contas, mas e se tu não arrumar? Eu não quero ser considerada pessimista, mas a gente precisa ter em mente que a possibilidade de a gente se fuder nos planos que a gente faz existe. Então, sim, que eu espero que você chegue aqui e consiga um emprego na segunda semana, perfeito. Mas se você não conseguir, tu vai ter uma grana guardada para pagar, sei lá, mercado, aluguel e etc. Outra coisa é que quando você chega aqui nos Estados Unidos, eu não sei como é no Brasil, eu nunca aluguei apartamento no Brasil, mas aqui a grande maioria dos lugares, estou dando os Estados Unidos como exemplo, né? Não sei como funciona nos outros lugares do mundo. Eu acho que o Canadá funciona parecido, mas enfim. Eles pedem que você dê o primeiro aluguel e ou o último também, ou seja, dois aluguéis de uma vez quando você entra, ou uma taxa que vai ser quase metade de um aluguel. Então, são essas pequenas diferenças, quando você chega aqui, você toma de surpresa. E se você não tem uma reserva financeira que te aguente três meses, você talvez não vai ter grana, sabe, para lidar com essas surpresas. Ou se você vem com a grana muito apertada, uma surpresa dessas, sei lá, leva, sei lá, 30% do que você tem e por aí vai. Infelizmente, surpresas acontecem e a gente, quando chega aqui, a gente gasta com pequenas coisinhas que de grão em grão a gente vai à valência. Então, assim, planejamento financeiro, eu recomendo pelo menos ter a grana para três meses. Vai ter gente que vai falar mais, vai ter gente que vai falar menos. Eu acho que três meses é o mínimo, porque se alguma coisa acontecer, você vai estar preparado. Claro que se você pretende, sei lá, chegar aqui e comprar um carro assim que chegar, traga a grana do carro, a parte disso, tá? Ter seguro também, tem um mínimo de seguro de carro que aqui é obrigatório ter. Então, assim, esses três meses, necessidades básicas, tá? Aluguel, comida, enfim. Outros gastos como carro, vai comprar um computador, etc, etc, adiciona isso. Pelo menos essa é a minha opinião, né? Como eu disse, cada um tem a sua. Mas o importante aqui é pelo menos fazer o planejamento financeiro, ver quanto que você talvez vai gastar em um mês, quanto que custa o aluguel na cidade X que você vai, qual que é o custo de vida na cidade que você vai. Seus filhos vão estudar? Dependendo do país, a escola é pública, não é? Tem que ser minimamente calculado, porque imprevistos acontecem. Então, traga o dinheiro do que foi calculado e traga um pouco mais, porque acontecem, imprevistos acontecem simplesmente nessa vida de imigrante. O segundo ponto que você tem que planejar bem é saúde. Se você estiver indo para um país que tem sistema de saúde público, verifica se ele inclui estrangeiros, se ele inclui pessoas no visto que você vai estar. Se você estiver como estudante, vai incluir você? Não. Se não, faça um seguro de saúde ou um seguro de viagem, né? Não sei como que você vai estar indo, não sei qual tipo de seguro que vai incluir você. Se você estiver vindo para os Estados Unidos, faça obrigatoriamente um seguro de viagem, barra seguro de saúde, enfim, porque aqui saúde é caro. E economizar nesse aspecto e vir sem nada te respaldando se você ficar doente, desculpa, é uma estratégia idiota na minha opinião. Porque aqui é muito caro o hospital, mas assim, muito, muito caro. E acredita, você não vai querer uma conta de hospital aqui nos Estados Unidos. Então, se você está pretendendo vir para os Estados Unidos, veja qual é o melhor seguro de saúde, seguro de viagem, provisto que você vai vir para a situação, enfim, você está vendo com o trabalho garantido, converse com eles como vai funcionar. Porque Estados Unidos, sem plano de saúde, é muito furado. Então, enfim, faça sua pesquisa dependendo do país que você estiver indo e verifique se o sistema base do país, né, inclui ou não estrangeiros. Eu sei que o SUS no Brasil é universal, então qualquer pessoa que esteja em solo brasileiro pode usar, mas não são todos os países que funcionam dessa forma. Aliás, eu acho que me atrevo a dizer que eu acho que o Brasil é um dos únicos. Então, faz a sua pesquisa, porque a última coisa que você quer é ficar doente e ver que você vai ter uma puta conta de hospital para pagar depois. E o último aspecto dos três que eu mencionei, que para mim é o que as pessoas não levam a sério como deveriam, é o planejamento profissional. Se você está vendo com o emprego garantido ou transferido da sua empresa, esse ponto para você é irrelevante, porque você já tem o emprego garantido. Mas se você não está, cara, as pessoas não entendem o quanto isso é importante e o quanto as profissões fora do Brasil funcionam diferente, ainda mais falando especificamente dos Estados Unidos. Eu tenho um quadro aqui no canal de como exercer sua profissão, começou esse mês, então tem poucos vídeos ainda, mas eu pretendo fazer quase que semanalmente. Mas as pessoas confundem muito. Eu vejo muitas perguntas em relação a... Ah, se eu tenho um visto imigratório, eu posso exercer minha profissão? Não! Visto é uma coisa, licença para exercer é outra. Dependendo da sua profissão, pode ser muito difícil, ou demorado, ou caro, conseguir uma licença para exercer. Talvez você nem queira passar por todo o perrengue de exercer, então você vai ter que achar outra coisa para fazer, seja um plano B na mesma área, ou seja, trocar de profissão. Se você for trocar de profissão, qual é o requisito educacional para essa outra profissão que você quer? E as pessoas não levam isso tão a sério. Isso tem que ser, sim, muito, muito pesquisado, e você tem que ter muita maturidade pessoal barra profissional para poder saber o que você está disposto a lidar. Porque entra outro quesito aqui, eu fiz um vídeo, inclusive, sobre subemprego e imigrantes, eu vou deixar no card, que você tem que ter em mente que, dependendo da sua área, você talvez demore meses barra anos até você poder exercer a sua profissão plenamente como você fazia no Brasil, dependendo do que você faz. E durante esse tempo, você vai ter que pagar contas. Então, existe, sim, uma chance de quando você chegar... Vou dar o exemplo dos Estados Unidos, porque eu não sei como funcionam as profissões em todos os países do mundo, então vamos falar só dos Estados Unidos. Tem grande chance de quando você chegar aqui nos Estados Unidos, você ter que arrumar emprego, sei lá, no McDonald's ou na Target ou arrumar empregos como o Babá e por aí vai. Nada contra esses empregos, mas tem gente que não quer. E se você não quer, talvez o seu planejamento profissional ou financeiro tenha que ser muito mais bem feito ou arcando, por exemplo, o financeiro com muito mais meses, sei lá. Se você não quer trabalhar de subemprego, você talvez precise trazer grana para um ano, dependendo da sua área, dependendo de como você vai fazer para conseguir uma licença para exercer aqui a sua profissão. E falando dos Estados Unidos, aqui tudo precisa de licença para exercer praticamente, tirando as profissões não regulamentadas, tipo jornalismo, a parte de negócios, administração, etc. Aqui até precisa ser cabeleireiro, você vai precisar de uma licença para exercer, se não se te denunciarem, dá merda. Então assim, pesquisa a sua profissão. Você pode estar vindo com um visto que vai te dar o green card, isso não significa nada em relação à sua profissão. Você vai continuar tendo que preencher os requisitos para conseguir a licença, se você não vai querer fazer isso, pesquisa o que você vai querer fazer, o plano B, onde você se encaixa, quanto que recebe, quanto que paga. Mas se você realmente decidir trilhar o caminho para exercer a sua profissão, tenha em mente que você muitíssimo provavelmente vai precisar de um subemprego para se manter. Então veja se você vai querer se submeter a isso ou não. Tem gente que não quer, tem gente que não liga, enfim. Cada pessoa é uma pessoa, não estou aqui para julgar. Estou aqui só para pontuar coisas que você tem que considerar nesse seu planejamento para poder vir o mais seguro. Porque essa coisa de ah lá eu vejo, tá beleza, você chega aqui, sem ter nenhuma noção de como a sua profissão funciona. Se o seu planejamento financeiro não for bom, talvez você não consiga se manter. Se você for uma pessoa que não quer trabalhar de subemprego, como é que você vai se manter se você não pode exercer a sua profissão? Então assim, gente, senta e pensa. Ah, mas que saco, vai demorar mó tempão para eu exercer a minha profissão. É a vida. A gente nessa vida de querer morar em outro país tem que se adequar às leis desse país. Então se para exercer a profissão X você precisa fazer A, B e C, você vai ter que fazer A, B e C ou então troca de profissão. E foi aquilo que eu estou falando no início. Não é para você ter também, sei lá, nesse mês eu vou arrumar um emprego aqui, daí no quinto mês eu vou trocar de emprego, aí no C. Não, mas é tipo, saiba o que você vai ter que trilhar, saiba o que você vai trilhar, se isso aqui, se esse plano A não funcionar, qual que é o seu plano B, sabe? Eu até me atreveria a dizer que eu acho que deveria ter um plano C, porque eu sou a louca do planejamento. Às vezes eu surto por causa disso, ataca a ansiedade, ataca, mas aí é a vida, né? A gente toma um calmante, vai levando. Mas é isso, era isso que eu tinha que falar sobre planejamento, para você aí que quer morar fora, seja para imigrar ou para estudar, enfim. Então, leve isso tudo em consideração e venha o mais preparado, sabe? Para lidar com essa experiência possível, porque aí menos coisas te pegarão de surpresa. Mesmo que as coisas deem errado, quando você diz, não, já estava esperando isso, tem um plano para isso. E por aí vai. É isso, eu espero que tenham gostado do vídeo. se inscreve aqui no canal e me segue no Instagram, porque lá tem conteúdo diário, eu tenho certeza que você vai gostar. Um beijo e até a próxima.